O que é que a música para o surdo é igual à música para nós, ouvintes? Nós não podemos ter esta ideia que a música para o surdo é igual à música para nós, ouvintes. Mas isso não quer dizer que eles não têm música interna, não têm ritmo, não têm a sensação de tempo. Grande parte dos surdos, quando ali chegam, meninos com 10 anos, 11 anos, dizem-me que não faz sentido eles aprenderem música. Eles me perguntam porquê que eu tenho esta disciplina. Eu nunca, eu não ouço, eu nunca fiz nada na música. Os sons da fala são sons complexos e vocês têm uma nota e têm acordos. Se uma criança se interessar pela música e quiser aprender um instrumento, ela está a fazer uma coisa incrível e há vários surdos a tocar. Estamos a falar de surdos que têm acesso ao mundo sonoro. Vem ter connosco, nós temos frases deste tamanho, e ele vem e vem, tenta fazer pum, 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 pum. Dentro da gama em termos de frequências, aqueles que sentem qualquer coisa nas frequências graves, médias graves aqueles que conseguem já sentir médias agudas e inclusive alunos que conseguem sentir e até ouvir frequências agudas no sexto ano faço isto com os instrumentos da orquestra além de fazer música e tocar, gostaríamos muito de dançar e eles dançam como se fossem ouvintes trabalho com surdos já há 13 anos com um grupo que é o Projeto Mãos que Cantam um grupo de adultos surdos que dominam muito bem a língua gestual portuguesa e querem desenvolver artisticamente a sua língua, a sua voz eu conheci estes alunos na universidade mas isso não implica que não possamos levar esta experiência para estas crianças porque a língua interna delas é a língua gestual portuguesa e é a língua que vão falar durante a vida toda e é a língua que vão falar durante a vida toda